O objetivo principal dessa reforma e pintura foi a recuperação estrutural de todos os setores, compreendendo 13 setores do total e módulos especiais. A recuperação estrutural é lavado todo o concreto com jateamento de alta pressão, buscar a ferragem danificada, o cobrimento dessa ferragem com uma massa polimérica, depois vem uma nova lavagem de toda a estrutura e essa estrutura recebeu em toda a superfície um inibidor de corrosão. Depois desse inibidor de corrosão vem a nova lavagem e a pintura necessariamente para dar homogeneidade à nova construção, que ela vai ser também pintada na mesma tonalidade dessa estrutura. A parte mais crítica, eu diria que foi o próprio símbolo da apoteose, que ali teve que ter um equipamento especial para atingir aquela altura. É uma plataforma específica que foi alugada e correu tudo bem, graças a Deus.